Fala minha galera linda da TV Caldeirão, a gente tá começando mais um quadro Fofoca na TV, aqui você fica sabendo de tudo que acontece na vida dos famosos E da casa mais vigiada do Brasil, eu tô na parte de diabo E eu não dá essa mesmo Da casa mais vigiada do Brasil, BBB 2021, aqui você vai ficar sabendo de tudo que tá acontecendo naquela casinha maravilhosa que todos nós aqui amamos e vocês também, olha aí, falei bonito E antes de mais nada É, hoje eu tô indignada Se inscreva no nosso canal do Youtube, ative as notificações, arroba TV Caldeirão Like É muito importante, deixe seu like E comentários A situação é sobre Nego Di Nego Di ganhou o líder porque estava com o Lucas Nego Di fez o quê? Vetou Lucas Tesoura Da prova do líder de ontem Gratidão Gratidão pra quê, não é mesmo? É verdade E ele sempre usa as mesmas desculpas que Lucas fez isso, fez aquilo O Nego Di dá a entender que ele nunca errou, né? É verdade Ah, ele errou e errou também ontem E como Nego Di vetou Lucas, aí Lucas disse assim Eu vou pra esse paredão, mas se eu voltar, esse cara Nego Di vai se arrepender, cara? Reza pra eu sair, porque se depender de mim, você não ganha nessa fita também não, mano E chamou de Nego Di de traidor de cobra Exatamente É verdade Concordo com todas as palavras do Lucas E aí, o que é que você achou dessa declaração de Lucas? Amém, amém Quero que os dois se arrombem Eita E é os dois Cuidado Não é nem um só, são os dois É os dois E Nego Di falou mais Nego Di ontem, ele insinuou que se ele dormisse ao lado de Carla Dias e Thaís, ele iria se masturbar Que bicho psicopata, velho Exatamente Ele usou tocar a flauta Se ele dormisse ao lado das meninas, ele iria tocar a flauta Que diabos Aí, Arthur, tava na hora com o projeto Arthur deu meio que uma risadinha sem graça E o projeto falou, ô, vai, que ridículo e tal Agora, quando lá no atrás falaram assim Ah, Juliette tá dizendo que você deu em cima dela Ele falou assim, nossa, como é que vai ficar minha mulher e meu filho assistindo isso Vendo que eu tô dando em cima de ninguém, sem eu estar dando em cima de ninguém E como é que fica a mulher e o filho dele vendo o que ele falou ontem com as próprias palavras dele Verdade, complicado Então, né, me pô E também tem outro parêntese aí Nego Di já tem essa história de falar coisas Que não devem em relação a mulher há muito tempo Se isso fez ele entrar dentro de um programa nacional, que é o BBB Então ele não vai achar que ele está errando Ele vai continuar falando sempre a mesma coisa Porque se levou ele até lá em cima Quem era o Nego Di? Eu nunca nem tinha ouvido falar nele Nem eu E o que o Thiago fez ontem? Chegar, me emocionou, me arrepiei todo, ó Ai, Thiago, ontem ganhou pontos Porque o Lucas sozinho, todo lá triste E o Thiago, antes de começar a prova do líder, fez o quê? Chegou lá, falou com ele, perguntou Ô, cara, fazendo o que aí sozinho? Vai aproveitar a casa, né? Comer, fazer uma comida A casa está sozinha para você E tal Aproveitar que agora ele ainda estava no VIP, né? Comer tudo o que tivesse para comer Porque agora ele vai para a Xepa Porque quem ganhou não vai botar ele no VIP E outra, Mila e Vini Ele já está no paredão Já? Então tem que aproveitar para comer mesmo Já está no paredão Qualquer um ali vai botar nele A não ser que seja a Sara, mas não tem como Porque o líder foi Arthur e Projota E Projota, com certeza, vai botar Lucas E o Projota, que todo mundo estava dando ele como favorito Um dos favoritos É uma decepção para mim Inclusive eu estava fazendo Eu também Olha ele Eu só estou fazendo uma pessoa errada Ele faz o rap com o menino na festa E acaba desmoralizando ele Desmoralizou ele Ah, você viu ele na festa Querendo bater de frente comigo Você viu que eu botei ele lá Botei ele no devido lugar Um menino fã, né? Tipo, aquilo ali foi uma coisa tão importante para ele Porque é fã É uma coisa que ele tanto queria na vida Conseguiu E o cara é um artista Sabe que é Ele sabe que ele é o ídolo do rapaz E ele vai e faz uma coisa dessa E tipo, um belo artista, né? Porque querendo não A gente não conhece Não conhecem os ídolos que a gente tem A gente vê aquilo ali Superficialmente na internet E aí bota essa pessoa lá em cima Quando você vai realmente conhecer Que é a oportunidade que o BBB está dando Agora a gente conhecer quem já era famoso Então quando a gente vai conhecer A gente vê que não presta E eu só estou torcendo para as pessoas erradas Eu comecei torcendo para a Fiuk E lasquei Torci para a Projota também Eu torci tanto para a Projota Eu estou torcendo para a Juliette Mas se essa menina me decepcionar Não sei mais o que eu faço para a vida não Mas acontece que é o seguinte No começo a gente não estava torcendo para a Juliette A gente falava o quê? A gente falava mal da menina A gente falava mal dela Rapaz, esse ser humano é foda O irmão, sério mesmo A gente não estava torcendo para a menina A gente estava falando Que menina idiota A menina se joga É chata Eu não achava que ela estava se jogando Mas eu achava que a brincadeira estava muito desgastada É, hashtag perdão Juliette Perdão Juliette Somos todos Juliettes E Gilberto manda a real para a Carol Ela diz que entende que ela vai votar nela Porque ela vê na final A resposta dele Se eu votar em você É porque eu acho que você vai sair Não vou votar para você ficar Gilberto acordou, né? Graças a Deus Ele estava conversando com Sarah E ele falou que o que Carol está fazendo com Juliette e com Lucas É perseguição, é humilhação E ele não compactua com isso Então que ele iria votar nela se ganhasse o líder Infelizmente ele não ganhou Tomei um nojo da Carol Mais uma de Nego Di A noite, ontem Ele, Nego Di e Lumena Falam que Gilberto não é negro Ele é sujinho Se esfrega bem Rapaz É decepção atrás de decepção, na moral Tá complicada a vida do varão Impressionante, viu, velho? Complicado Então a gente já tem um desfecho Lucas vai para o paredão A gente tem esse desfecho Então a gente sabe que o Big Fone vai tocar três vezes Sendo que vai ser no sábado No domingo Domingo é duas vezes Domingo é duas vezes Pela manhã E às seis horas, né? E às seis horas Meu Deus, Juliette tem que estar pendurada nesse Big Fone, viu? De uma coisa eu tenho certeza E de preferência eu vou domingo Juliette não vai virar Por agora? Eu também tenho certeza Na verdade, eu queria que ela fosse para o paredão Ela e Lucas e outra pessoa Essa outra pessoa fosse embora e voltasse Ela e Lucas do paredão A casa ia surtar Sabe o que é? A cabeça fumegar Ia ser a cabeça desse povo Sabe o que vai acontecer aí? A casa vai começar a mudar O Juliette e o Lucas foram para o paredão E eles voltaram E vão falar Porra! Aí Vão começar a se juntar É, vão querer fazer amizadezinha logo E tem que ser assim Eles tem que abrir o olho deles E não se compactuar com as pessoas que estavam Que eles sabem quem é que fala deles É, eles sabem Eles sabem Eles sabem Tudo que você tem em sua cabeça Nos seus pensamentos E tentar lidar com essas pessoas Porque senão você vai se ver sozinha Pelo menos com alguém Você tem que ter uma conversa Um diálogo Senão você vai ficar sozinha E vai surtar Verdade Ela vai ter que dar um jeito aí Nessa história Um jeitão, né? Porque sinceramente Eu também já tinha pedido Para sair umas três vezes E o que Gilberto falou ontem Que a Carol Ela está sendo a vilã da edição E ele tinha falado Que caso ia ser lida E indicar ela Mas não foi Não foi, infelizmente Mas de uma coisa A gente tem certeza Ele abriu os olhos Isso é importante, né? Olha aí A galera está tudo vedado Então é isso aí Ai, doeu Então é isso aí Fofoca da TV Aqui na sua TV Caldeirão Aqui você fica Sabendo tudo o que acontece No BBB 2021 Se inscreve no canal Deixa seu likeão Comenta, compartilha A gente já falou Papagaio, vovó Todo mundo aí Que você puder compartilhar Compartilha E segue a gente lá No Instagram Arroba TV Caldeirão Arroba TV Caldeirão Au!